Olá, tenho um convite muito especial para você. Você quer fazer parte de uma comunidade que reúne expertos e pessoas que estão consumindo, estudando ou comercializando os serviços e produtos do ecossistema que envolve a internet das coisas? O Tudo Sobre IoT é uma plataforma digital com conteúdo de qualidade, profissionais renomados, empresas e pessoas interessadas em internet das coisas, que compartilham conhecimentos, experiências e fazem negócios entre si. Eu sou a Thelma Troise, idealizadora do projeto, sou administradora, empresária, profissional de telecom e TI há 18 anos e desenvolvo esse trabalho como um caminho para capacitação profissional, organizando conhecimento de expertos e divulgando conteúdos sobre tecnologia, sua aplicabilidade e as oportunidades de negócio. E você, como estaria disposto a contribuir nesta comunidade? Afinal, como diz o dicionário, comunidade é uma unidade social que compartilha algo em comum. Enquanto você pensa, eu quero contar para você as nossas conquistas de 2017. Nós realizamos o nosso primeiro congresso, foram 2.350 pessoas inscritas, destas 1.425 participaram do congresso. 60 horas de conteúdo. No nosso site, nós recebemos quase 10 mil visitantes, foram mais de 20 mil pessoas alcançadas no LinkedIn, e os nossos vídeos no YouTube tiveram mais de 6 mil visualizações. Fomos convidados por outras importantes marcas a apoiar eventos, a exemplo do Mobile World Congress, o maior evento do planeta para tratar sobre mobilidade telecom, o Conexão King Host, que apoiou desenvolvedores, inclusive oferecendo sua infraestrutura para armazenar os dados coletados dos dispositivos IoT. A Connect5, que realiza cinco eventos presenciais no ano para tratar temas como segurança, rastreamento, IoT, mobilidade e Smart City. O IT Forum Expo, o maior evento de TI da América Latina. Foram 9 mil pessoas pessoas presenciais em dois dias de evento. E o IoT Latin América, um evento exclusivo de Internet das Coisas, reunindo os profissionais da América Latina. Nós também participamos de Feira Física, onde os membros do Tudo Sobre IoT tiveram a oportunidade de deixar outras pessoas degustarem e viverem a realidade de Internet das Coisas. Porque aqui a gente não tá falando de um futuro, a gente já tá fazendo as coisas acontecerem. Promovemos também debates e abinários. Como exemplo, eu cito o convite que recebemos do CPQD para anunciar o importante marco brasileiro, que foi a criação da sua plataforma Dojo, uma plataforma de IoT de código aberto, a primeira do Brasil. Também debates como LPWA, que é a rede que vai liderar a Internet das Coisas, trouxemos profissionais com capacidade para falar sobre o tema e esclarecer as diversas dúvidas que todos têm sobre esta rede. Nós também realizamos sorteios exclusivos para membros. Sorteios de coisas físicas, a exemplo do kit de desenvolvimento Mango Head, ou entrada para congressos e seminários, com valores significativos de economia. também distribuímos e-book, conteúdo para manter você atualizado. Como exemplo, 2018 da Starse, onde eu tive a oportunidade de assinar uma entrevista. Um e-book que fala de tecnologias disruptivas, a exemplo de IoT, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Blockchain. O manifesto, o e-book escrito pelo João Pérez, onde se discute fundamentos básicos do IoT e a governança global. E o premiado Ardo Farm Boot, do Marcelo Rovai, que explica o passo a passo para você automatizar uma horta de tomates com a Internet das Coisas. Ser membro é estar numa comunidade fechada. Você tem a oportunidade de contar a sua trajetória, o que aconteceu na sua vida e na sua carreira para você estar onde você está. Quais são os seus desafios hoje? E o que você deseja para o futuro? Eu quero conhecer a sua história, venha fazer parte da nossa comunidade. E tudo isso, num clique, você consegue ter acesso para rever a qualquer momento, dia e hora que quiser, na sua tela preferida, bastando ter o recurso de acesso à internet, todas as palestras do nosso evento. Além do acesso a vídeo, você tem acesso ao PDF, toda a base utilizada pelos palestrantes, aquele filtro que adianta o seu dia, dando referências de onde as informações foram encontradas e dando base para você se aprofundar nos estudos do seu interesse. Ser membro também é dar a sua voz, ajudar os outros membros. Sabe, aquilo que o dinheiro não compra, aquela gratificação que um outro membro pode ter por você, por uma simples ajuda, por um simples insight que faz parte do seu dia a dia, essa sensação é esplêndida e eu quero que você viva ela. Eu acredito que você tenha importantes conhecimentos e estou ansiosa para conhecê-los. Não é justo que isso fique restrito a você. Venha compartilhar numa comunidade que está disposta a te ouvir. Divulgue seus projetos e trabalhos na comunidade. Poxa, quantas vezes a gente perde tempo para escrever um artigo, publica numa rede social e não temos a atenção que gostaríamos de ter. Por que? Nem todo mundo tem interesse de ouvir isso. Venha por uma comunidade que tenha interesse como o seu, o mesmo propósito. Venha compartilhar a sua visão, venha compartilhar a sua opinião e venha discutir temas de interesse. Nos meus negócios, fora o Tudo Sobre IoT, eles são bem específicos e em uma das linhas apenas de IoT. Como eu aprendo a partir do momento que eu tenho a possibilidade de discutir outras tecnologias? Como isso agrega para mim? E eu gostaria que você tivesse essa mesma satisfação. É por isso que eu faço o convite para que você se torne membro. Como membro, você vai ganhar tempo. E afinal, quanto vale o seu tempo? São dois anos de trabalho que eu executei para te entregar tudo isso de mão beijada, num clique. Conteúdo que fala sobre as diversas tecnologias do ecossistema, oportunidades de negócios, de pessoas, network de pessoas calibradas que estão fazendo acontecer a internet das coisas no Brasil. Quanto vale tudo isso? Você ainda vive em buscas do LinkedIn? Você faz aquele contato, depois você não consegue encontrar aquela pessoa? Ou perde tempo porque criou-se uma expectativa e aquele network não é aquilo que você esperava? Venha conosco. Ser membro é ter a oportunidade de adquirir conhecimento. E conhecimento é algo tão precioso que ninguém consegue nos roubar. Você pode ter um lindo carro hoje e amanhã talvez você não tenha a oportunidade de se manter com esse carro. Mas a partir do momento que você investe em conhecimento, ninguém nunca mais te rouba. E, como diz o ditado popular, conhecimento nunca é demais. E isso é mais do que verídico. O conhecimento não só te ajuda a te manter mais informado, a ser mais inteligente, mas diz muito de quem você é como pessoa, reflete na sua vida, hoje e no futuro. O conhecimento, ele não se encontra só nos documentos, nas bases de dados e nos sistemas de informação. Mas também nos processos de negócio, nas práticas de grupo e na experiência acumulada. Aqui no Tudo Sobre IoT, você vai ter acesso a esses dois pilares do conhecimento. E tudo isso com o foco de aumentar a produtividade e conquistar novas oportunidades. Foram muitas as oportunidades que eu consegui conquistar estando nessa comunidade do Tudo Sobre IoT. Quando estava estudando sobre o assunto, achei que estar com todas aquelas novas informações recebidas só comigo não era justo. E não encontrei nenhuma comunidade que eu pudesse me integrar. É por isso que eu criei essa comunidade. E afirmo para você que a produtividade dos meus negócios crescem diariamente. Ser membro também vai te dar oportunidade para fazer negócios. Poxa, mas que tipo de negócios? Bom, você já está conhecendo as marcas e profissionais que estão conosco nesse segundo evento. Só como um exemplo ilustrativo, nós temos a Qualcomm que ela fabrica chipset. A Sierra Wireless, ela compra esse chipset e transforma aquilo num produto comercial, colocando mais inteligência. Aí temos a NewTec, que é fabricante de hardware. Compra aquele módulo pronto da Sierra, mas aplica uma visão de mercado. Que tipo de informação o mercado requer? Como exemplo, ela coloca no hardware dela uma telemetria avançada, que pode fazer diversas coisas. Há exemplos de telemetria de pneu, controle de bordo, acelerômetro, medir a condução do motorista. Só que mesmo assim, não é a NewTec que vai tratar o cliente final. Ainda é necessário um outro integrador, uma outra empresa para que formate todas essas informações que foram coletadas e entregue num front-end amigável para o cliente final. E temos, como último, o consumidor, o cliente final. Veja, é uma cadeia gigante. Eu não sei em qual nível você está na cadeia, mas aqui você tem a oportunidade de fazer negócios. Outro tipo de negócio, que eu quero citar um exemplo do nosso membro Juliano. Ele estava há meses procurando um profissional para o seu time e não encontrava ninguém qualificado. Foi numa simples mensagem ao grupo que ele recebeu indicação e em dois dias ele estava com a vaga preenchida. Na minha visão, é somente aqui que você pode economizar tempo, ampliar o seu network, agregar conhecimento e abrir a sua mente para novas ideias, fazer negócios. Compare a evolução das pessoas e dos projetos que estavam conosco no primeiro evento. Eu quero citar o exemplo de Milton Moreira. Ele estava, como você, consumindo o produto gratuito e ele decidiu se tornar membro. A startup dele tinha acabado de nascer. Ele criou uma startup para desenvolver erables de saúde. Hoje, ele já faz parte do nosso time de expert e a startup dele está entrando em novos segmentos. Com o exemplo, o agronegócio. Nós temos o Lorival Moreira, da IoT-BR, que vem colocando desruptura. Ele mostrou e fez uma máquina de lavar usada com IoT. Afinal, você pensa que somente tecnologia de ponta, que vai ter a internet das coisas, vem a se surpreender, vem evoluir com a gente. Eu quero citar também a Mirielle. Ela tinha uma empresa de rastreamento e, hoje, ela coloca drone no mercado para aplicações de negócio. Venha conversar com esse pessoal. Venha refletir se sua empresa está na direção certa. Já estamos na sociedade 4.0. Como você tem se comportado? Você quer vender tecnologia? Mas eu pergunto, você está disposto a mudar a sua forma de fazer negócios? Independente de qual seja a sua decisão, eu gostaria de dar os meus sinceros parabéns. Você está vendo esse vídeo é porque participou do nosso segundo congresso. Você já reservou um tempo para dedicar espaço na sua agenda para novos conhecimentos. Você já se diferenciou de milhares de outras pessoas. Fique com meus parabéns. Acesse o conteúdo do segundo congresso. Não clique. Comprou, acessou. Aquela comunidade que você pode ver no final de semana, no sofá da sua casa, a hora que você quiser. Afinal, muita gente comentou comigo. Poxa, até um congresso está sendo transmitido em horário comercial. Para mim é ruim. Pois é, agora você tem a oportunidade de rever a hora e quando quiser. Era muito conteúdo. Não dava para a gente transmitir somente à noite. Foram quatro dias de congresso. Você também estará na comunidade fechada, exclusiva para membros. Para a gente ficar bem à vontade e falar e discutir tudo relacionado à internet das coisas. Como bônus, eu vou te entregar o conteúdo do primeiro congresso. Muita gente já pagou por isso e você vai receber esse bônus especial. Já temos combinado e planejado reunião online com diversos dos palestrantes. E aí, quer participar? No evento a gente fala sobre uma variedade de tema. E agora a gente vai conversar e estar mais próximo de você em reuniões intimistas. Bom, vamos comparar o investimento do que seria participar de um congresso físico para o congresso tudo sobre a IoT. Eu pesquisei e a gente tem uma média de mil reais para o ingresso de eventos do setor. Você ainda tem adicional o custo de locomoção e estacionamento. Se o evento ocorrer numa cidade que não é a sua, ainda custo extra como exemplo de hospedagem. E, vamos ser sinceros, o desgaste. Eu adoro estar em eventos físicos, mas, poxa, é tão cansativo. A gente vê muita gente, a gente fala com muita gente, tudo no mesmo dia. Eu saio a acabada desses congressos. E, depois, eu não consigo rever o conteúdo. Se eu quis tomar um café com aquele contato, poxa, eu perdi. E aí, nem na hora eu pude ver e nem depois. Nesses congressos, é raro você poder ter contato direto com os palestrantes. E, aquele network maravilhoso, a gente volta para casa com um monte de cartão. E, depois, quanto tempo a gente perde de passar aquele cartão para um arquivo digital e lembrar que aquele tema que nos interessou, de quem era aquele contato, qual era aquela empresa. No Tudo Sobre IoT, você esquece tudo isso. Não tem custo de locomoção, estacionamento, hospedagem. Conforto, um clique. Rever, quando, na hora que quiser. Acesso ao material base de PDF ou PTT. Poxa, você tá querendo vender o seu projeto de IoT dentro da sua companhia. Você quer que a empresa compre e consuma novos serviços. E você tem que fazer uma defesa. Poxa, você ainda tá no Google buscando material? Eu tô te entregando algo que já foi filtrado. Aqueles gráficos maravilhosos. Tudo na sua mão. O desenvolvimento e discussões dos temas são constantes. Diferente do evento físico, não foi só aquele dia. A gente tá o tempo todo aberto. A comunidade, lembra? A comunidade fechada que eu comentei. O network é crescente. Porque, a qualquer momento, pode entrar novos membros. E a sua participação ativa. Você não está só para assistir. Você está para participar. E emitimos um certificado. A nossa plataforma digital vai controlar a evolução do consumo do seu conteúdo. E assim que você terminar de assistir todas as palestras, você tem o seu certificado. De forma automática. Quanto custa tudo isso? Apenas R$ 797. E ainda estou te dando a facilidade de pagar em 12 vezes sem juros. R$ 797 para você ter, a partir da data da compra, 12 meses acesso a este conteúdo de qualidade. Mas, antes de terminar, eu gostaria de revelar para você o que realmente faz o meu coração vibrar. Que faz a diferença na minha vida. É ver a evolução de todo mundo, dessa comunidade maravilhosa que foi construída no Tudo Sobre a IoT. Não é um trabalho que eu faço sozinha. É um trabalho em equipe. E isso é o que move os meus dias. Então, eu não quero que preço seja um empecilho para você. Por isso que eu tenho uma super promoção. Por tempo limitado. Somente na data que você está vendo aí na tela. Você se torna membro. Com acesso a todo o conteúdo. Os diversos bônus que eu comentei com você. Por apenas R$ 497. O momento é agora. Dá uma olhada. É por tempo limitado. Faça agora sua adesão. Se por acaso você entrou na comunidade e entendeu que aquilo não é para você. Você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Sem justificativa. O momento é agora. Pare de procrastinar. Seja melhor que a sua melhor desculpa. Estou te esperando do outro lado com o meu vídeo de boas-vindas. Não perca tempo. Faça agora. Se torne um membro da nossa comunidade. E venha evoluir. Tchau. 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 Tchau.